Fala aí, duelistas! Bem-vindos a mais um vídeo. E, duelistas, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um deck de Alien com a habilidade Infestação Parasita. Esse deck eu encontrei no Discord do DKED, onde o cara postou que tinha pego o Rei dos Jogos ontem, tá ok? Sim, eu sei que Rei dos Jogos, final de mês, é bem mais fácil do que no início. Só que, velho, a ranqueada tá bem diversificada, então eu creio que não foi tão fácil como nós esperamos, tá ok, pessoal? E eu acho que vocês vão curtir o deck, beleza? Porque eu acho que é mais, tipo, free-to-play do que outros decks burgueses aí, tá ok, pessoal? Então deixa aquele like, se inscreve no canal e vamos lá! E esse é o deck de Alien que eu peguei lá no Discord do DKED, tá? Eu não vou lembrar o nome do cara que postou, porque eu peguei ontem. Mas olha só, como eu falei, a habilidade Infestação Parasita, o pessoal falou muito que essa habilidade tá ajudando, velho. Contra vários decks, o Hyre, contra o deck de Noble Knight também. E outros decks parece que o de... o de caramba, mano, o de Masked Hero, isso, tá? Quase que não consigo lembrar o nome, mas vamos lá. O deck é meio que padrão aqui nos Monstros, né? Dois aqui do Sucerano, três aqui do Guerreiro, né? Somente dois aqui do Telepata e dois do Criança, beleza? Aí de suporte aqui dois do Ciclone Cósmico, tá? Sim, eu sei que é uma carta burguesa, mas ajuda muito. Mas aí eu acho que, pessoal, dá até pra encaixar aí mesmo uma Shinzen Hu, algo do tipo, beleza? Porque esse deck ele é meio controle. Aí aqui vai ter somente um Cálice, se você ver a necessidade, coloca outro Cálice aí. Pode tirar até mesmo aqui o Ciclone Cósmico, o Super Impulso, tá? Aí dois do Super Impulso, três aqui do Aparelho de Recombinação de Células. A carta é muito boa, tá ok? E aqui somente um do Apito de Inseto de Jade, pois, tipo, como você vai estar utilizando a habilidade Infestação Parasita, você vai estar colocando de um a dois Parasitas no deck do seu oponente. Aí, tipo, você já pode utilizar aqui, né, o Apito e, tipo, pegar um monstro do tipo Inseto, qualquer monstro do tipo Inseto do deck dele e colocar ali no topo. Então, com certeza, ele vai ter, né, ali, de Inseto no deck somente o Parasita, então já ajuda, tá? E lembrando que quando o Parasita vem pro campo, o seu oponente vai sofrer mil de dano e todos os monstros em campo ficam do tipo Inseto, então isso é bem legal. Aí aqui de Trap, vamos ter somente um do Buraco Armadilha Traiçoeiro, né, e dois aqui do Renascimento Poderoso. Eu sei que é estranho utilizar, tipo, a Armadilha aqui, Buraco Traiçoeiro, em um deck que tem mais duas Armadilhas fora ela, então, tipo, o que ela só pode se ativar da condição dela é se ela não tiver nenhuma Armadilha no seu Cemitério, então, tipo, aí você conseguiria ativar o efeito dela. Mas lembrando que o Renascimento Poderoso, pessoal, ele meio que fica ali no campo até você ser, tipo, destruído em vez do Cemitério, então é uma coisa que, tipo, não vai estragar muito a utilização aqui do Buraco Armadilha Traiçoeiro, beleza? E sim, o deck possui 21 cartas, eu fiz igualzinho como estava lá o deck do cara, tá? E agora vamos pra ranqueada testar ao vivo esse deck. Bom, eu falei que ia pra ranqueada, mas é melhor vir aqui pro evento, porque na ranqueada já tô o Rei dos Jogos e lá no Rei dos Jogos o pessoal é mais meme, beleza? E aqui não, aqui o pessoal tá jogando mesmo pra conseguir pontos, conseguir recompensas e conseguir uma qualificação boa, tá ok? Então vamos lá. E o nosso primeiro oponente é o Yugi, né, do Brasil, olha só, um brasileiro, velho. Vocês viram ali meu nick, né, eu tô utilizando ali o Aipaipara. Mas vamos lá, eu vou começar, né, o duelo. Vamos ver aqui como é que vai vir minha mão. Olha lá, Sparroba Melhoria PV Alpha. Ó, mão bem legal, tá? Mão bem interessante. Colocou dois Parasita. Ô, legal, velho, legal. Vou descer você, tá? Vou descer também aqui essa magia. Agora aqui eu não sei se eu desço pra cima ou setado, porque tipo, eu podia surpreender o cara. Porque, cara, quem é que vai esperar a Infertação Parasita com o Alien, né? Ninguém espera. É, eu acho que eu vou descer assim, pessoal. Descer setado, beleza? Posso estar fazendo errado, mas vou descer setado. Até porque também eu tenho ali a magia, então eu acho que ele não chegaria a destruir meu monstro. Tá? Aqui no meio tá o ciclone. No canto aqui, tá? Minha magia, beleza. Olha lá, cara, o Parasita já tá ali no topo. Ó, interessante. Se ele não embaralhar o deck, tá? Eu já vou tá acertando... Eu já vou tá descendo... Nossa, teletransporte. É, o cara tá de Alien. Opa, tô pro ciclone, velho. É, eu acho que seria interessante utilizar aqui o ciclone, né? E banir já aqui. Não deixar, porque aí ele pode descer até dois monstros em um turno. Né? E ele pode também tá utilizando aquela magia que paga mil e destrói qualquer carta em campo. Então, eu acho que o mais sensato seria fazer isso, tá? Ele pode descer dois monstros ali. Então, não é legal descer dois monstros ali. Apesar de eu ter a magia aqui que é super boa, mas... Se ele chegar a utilizar, então eu acho que ele... Tipo, não tem outras formas de descer monstros. Pode ser que ele tenha pegado a mão ali só com monstros de nível alto. É, só que não, né? Ele pegou aqui a besta. É, vai banir, né? É, vai banir ali uma qualquer carta. O problema é que ele vai embaralhar o deck ali. É, banir esse carinha aqui. Quando vem pro campo invocação especial, banir uma carta pra cima. Ah, beleza. Ele vai atacar. Quer dizer, eu posso ativar aqui, mas... Tipo, eu podia ativar pra pegar ela no próximo turno, banir do meu cemitério e pegar um monstro, tá? Tentar dar um OTK aqui, velho. Eu acho que eu vou ativar. Eu acho que eu vou ativar. Eu vou ativar, pessoal. Posso estar fazendo errado, mas beleza. Eu vou ativar, tá? Ele tem somente um suporte ali baixado. Pode ser a armadilha que pega um monstro banido, então... Vamos ver, tá? Isso aqui pode dar bom. Eu vou enviar o criança, eu acho. Eu vou enviar o criança. Isso, eu vou enviar o criança aqui, né? Ele vai levar mil de dano. Menos mil, né? Na conta dele. E beleza. Eu peguei aqui. Kálice. Ah, interessante. Deixa eu ver o que aqui dá pra fazer. É, eu vou descer você. Deixa eu ver. É, eu vou tirar dois contadores. Eu vou destruir aquele suporte. Vamos ver se ele vai deixar. Mãoveu muito boa, velho. Muito boa mesmo. É, velho. Se ele deixar, eu acho que dá pra dar um OTK, hein, pessoal. Eu acho que deve ser a armadilha lá, pessoal. Com certeza. Quer ver? Nossa, providência. Caraca, não esperava isso, velho. Não esperava. Sério, não esperava providência. Mas eu acho que aqui dá pra nós ganhar, viu? É, eu acho que aqui nós ganhamos. É, ganhamos. Aqui não tem mais o que ele fazer, não. Eu vou só banir aqui, né? Pegar o Sucerano, claro. Sucerano ali vai dar mais de... Olha lá, vai dar certinho ali. 4 mil, velho. Vai dar certinho. 4 mil de dano. Então, legal. Foi bom. Vou dar a impoção aqui, né? Vou invocar por invocação especial. Tiro aqui dois contador. E vou colocar mais um contador. Nossa, mano. Mas... Ah, é. Não, acho que dá. Ah, não. Acho que vai ficar por 100, velho. Ah, mas eu tenho um Kálice também. Ah, beleza. Vamos lá. Eu acho que dá pra finalizar. Curiba, ele não tem, velho. Curiba, ele não tem. Então, eu acho que dá pra finalizar. Vamos lá. O que é que vai dar aqui, né? Caraca, ele tem Curiba, mano. Ah, foi o Kálice. Menos mal. É, mano. Não precisa nem usar o Kálice, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Dá certinho ali, ó. O TAM. É, o cara se rendeu. O cara se rendeu. Não teve muito o que fazer. Eu vou até salvar esse replay. Foi legal esse duelo, tá? Foi bem interessante. Mas vamos pra próxima. Bom, estamos aqui, né? Olha lá. Estou quase fazendo 24 mil pontos, né? E vamos ver aqui. Não sei se eu vou estar em primeiro ali, claro. Olha lá. Na minha equipe. Mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui dar vitória à minha equipe. Vamos aqui ao próximo duelo. É, minha equipe tá na frente ali por poucos pontos. Aviso. Esporroba. Nossa. Esporroba vai aparecer aí. What? Caraca. Eu não sabia, velho. Eu acho que começou a aparecer esse lance aqui da Esporroba agora. É, velho. Eu acho que eu vou com esse deck mesmo. Vou tacar na automática aqui, pessoal. Depois eu volto. Bom, terminei aqui, né? O duelo contra o Esporroba. Vocês viram ali que eu fiz uma pontuação até legal, tá? Ganhei ali mais 5.200 pontos, eu acho. Não sei. Olha lá. Ganhei dele. E vamos aqui agora outro duelo. E meu oponente agora vai ser o IAS... Nossa, que nome louco. Nem vi também não do cara era. Nossa, mano. O Evil vs o Evil. Será que é uma Mirror Match aqui? Vou iniciar de novo o duelo, tá? Vamos lá. É, minha mão veio interessante. Fechação Parasita. Coloquei um Parasita. E já tá no topo. Nossa, por que, mano? Você veio na mão. Ah, se fosse dois Parasitas ia ser muito útil essa carta. É menos uma carta aqui que vai me servir. Mas pelo menos veio o Buraco. E também aqui veio essa Magia. Beleza. Então vamos lá. Mas caraca, hein? O Parasita já foi ali pro topo. Se não tivesse no topo, velho, eu ia utilizar a Pita. Então ia ser bem legal. E outra coisa. Se tivesse colocado dois Parasitas, pelo que eu vi foi só um, né? Eu poderia ter utilizado a Pita ali e já colocar o outro ali, mano. Ele ia ficar com menos 2.000 de PV. Então aí já ia ser uma bela de uma ajuda. É, agora é só esperar o cara comprar. Ele comprou. Já vai descer o Parasita pelo efeito. E vai dar 1.000 de dano ali a ele. Eu nem vi a habilidade do cara, velho. O cara tá com que habilidade? Comprou, comprou, comprou. Ativou a Infestação Parasita. É, mano. Ele não ativou a habilidade. É, não ativou, né? Estranho isso. Estranho. Bem estranho. Mas vamos ver aí o deck do cara, velho. Vamos ver o deck dele. É, agora ele tem que jogar, né? Porra, mano. Joga aí, por favor, velho. É, tá dando ali o sinalzinho do Wi-Fi. Então quer dizer que a internet dele lá não tá boa, não, hein? Eu acho que ele pode cair, velho. Mas e aí, mano? Vai jogar, não. Mas o cara vai cair mesmo. Olha lá, jogou. Beleza. Full High. Oh, rapaz, interessante, mano. Interessante aqui. Eu posso... Cara, eu não setei... Espera aí. Eu não setei a magia lá. Nossa, eu setei o Super Impulso. Nossa, mano. Sério? Sério que eu setei o Super Impulso, velho? Nossa. Eu jurei que eu tinha setado aqui essa magia, velho. Caraca, mano. Que loucura, velho. Nossa. É, velho. Eu acho que... Sabe se ele vai colocar a... Eu acho que eu posso deixar. Eu acho que eu posso deixar. Porque aí, tipo... Se ele colocar outro monge e que não for a Whis, tá? Que eu acho difícil. Eu acho que pode ser a Whis. Eu posso destruir os dois. Mas aí ele vai negar. Mas, beleza. Vamos ver aí o que é que vai trazer. Deixa, deixa. Vamos deixar. É, eu desci um suporte. Ativa o efeito aqui. Recon, né? Nossa, ele não desceu? What the fuck, man? É, deixa ele atacar aí, então. Caraca, mano. Eu não desci essa magia, velho. Nossa, mano. Eu já podia ativar ela aqui do meu cemitério e trazer o monstro, velho. Nossa, que vacilo, velho. Eu juro que eu tinha descido ela e não super impulso. Até eu falei. Vou descer essa daqui. Caraca, mano. Eu posso perder esse duelo por causa disso. E... Beleza, criança. É, se o cara não cair... É, isso. Não caiu. Beleza. Eu vou utilizar a Pit somente para embaralhar ali, né? O deck dele. Pelo que eu vi, não tem outro inseto que foi adicionado. Outro parasita, né? Então vamos aqui embaralhar o deck do cara. Vamos ver o que é que vai dar ali. Caraca, a internet do cara tá muito ruim. É, pelo menos eu tô aqui ainda o buraco, né? Armadilha traiçoeiro. Deixa eu ver. É, comporta. É, não tá com cara de comporta. Beleza. Nossa, velho. Caraca. Aguardando resposta. Vamos lá. Claro que eu vou atacar esse aqui, né? Que esse aqui destrói carta acertada. Não sei se ele vai deixar. Talvez a internet dele que não deixe, tá? Será que agora ele cai, mano? Acho que agora ele cai, hein? É, agora ainda bem que não caiu. Beleza. Eu vou passar aqui. E, é, então vai ser destruído. Pronto, foi destruído. Vamos lá. Vamos aguardar aqui, né? Vamos ver o que é que ele vai descer. Mas ele tá com suporte. Acho que pode ser lá magia. Não sei o que deve ser ali. Pode ser tipo a magia mesmo. Mas ele tem mais duas cartas. Vai comprar uma. É, beleza. Vamos ver aí o que é que vai dar. Ah, então quer dizer que ele não pôde já ativar o efeito. Porque o meu Parasita tava em campo, era isso? Cara, se for, então... Eu acho que não, velho. Acho que não tem nada a ver. Eu acho que esse deck com o Parasita deve ser muito bom. Vale até a pena colocar dois do... Agora ele colocou o Dompa. Cara, o Dompa já é mais complicado. O Dompa já é mais em cima. Esse aqui já é mais complicado. Porque aí ele vai invocar um por invocação especial pelo efeito dele. E vai tá... Tipo, ativando efeito e destruindo o meu monstro aqui. Deixa eu ver aqui. Durante a sua fase, beleza. Ele tá tipo inseto. Mas mesmo assim, não deixa de ser um Peluguel, né, velho? Só mudou o tipo ali dele. Então... Vamos ver aqui. Vamos esperar. Vamos jogar um pouquinho mais calmo, né? Vamos ver aí o que é que ele vai trazer. Agora, se tem consciência, ele deve trazer. Tomara que ele não traga o Whis, tá? Se ele não atuçar o Whis, cara... Olha lá, ele vai trazer agora. Vai ser muito bom. Porque... Eu já utilizo ali, né? O meu... A minha armadilha. Ele vai trazer o que? Não trouxe a Whis, cara. Não trouxe a Whis. Trouxe aqui o Beat. Beleza. O certo aqui seria o Ativar Mesma, né? Ele vai destruir, claro. Não é bobo. O certo seria o Ativar Armadilha, mesmo destruir esses dois monstros, tá? Seria bem legal se eu comprasse um monstro na próxima, porque aí eu ia ativar aqui. Aliás, eu vou ativar, né? Vou ativar o aparelho. Nossa. Vai. Bom, eu posso ativar agora. Eu posso segurar aqui a minha armadilha. Ativar mesmo somente aqui o aparelho. Com o aparelho, eu vou comprar outro monstro. O que seria bem legal. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Ativo ou não ativo a armadilha, ou ativo aqui o aparelho. Eu vou receber o que? Vou receber 1.700 de dano. Beleza. Eu vou ficar ali com 2.000 e alguma coisa, né? Aliás, menos de 2.000, eu acho. É. Deixa eu ver. Eu acho que seria melhor ativar aqui a magia. Vou ativar a magia, vai. Vou ativar a magia. Vou colocar aqui em você. Vou deixar ele atacar. Vou jogar aqui pro cemitério. Telepata não. Acho que eu vou colocar o criança, tá? Colocar o criança aqui. Se eu comprar um monstro. E... Eu vou pegar outro monstro, né? Com... Com a... O que é o nome da carta ali, mano? Com o aparelho. Então, com certeza eu vou estar pegando aqui... Não sei se eu pego o que destrói suporte, tá? Eu acho que o que destrói suporte seria bem melhor. Ou seria mais... Mas aí eu tô com medo de aqui ser... Será que o cara tá utilizando uma... Uma carta de magia efeito? Eu acho que não, né? É, não sei. É, não vale a pena ativar. Opa, telepata. Caraca, mano. Que lindo, velho. Vamos saber agora o que é que o cara tem ali. Vamos saber agora. Caraca, mano. Não tinha carta melhor pra eu pegar, velho. Juro pra vocês que não tinha carta melhor. Eu acho que dá pra eu ganhar agora, hein? Vamos ver o que é que ele tá ali. Se ele não destrói meu monstro. E... Foi ou não foi? Vai destrói ou não? Nossa, providência. Eu falei, velho. Será que ele tá com uma carta que nega efeito? Uma carta que nega efeito, velho. E era uma carta que nega efeito. Olha isso, pessoal. Caraca, mano. O pessoal tá utilizando providência, velho. Olha isso. Eu vou banir. Claro, eu vou pegar aqui o meu Sucerana, né? Nossa, foi quase, hein? Mode 200 de PV. Esse cara não vai perder. Ativar, né? Claro. Eu vou destruir esse. É, mas aí se eu não destruir esse... É, não. Agora aqui fica um... Tipo assim. Se eu destruir esse, que seria o mais certo. Pra ele não destruir meu monstro. Tipo... Ficava legal. Só que aí tem. Ele pode, através desse, invocar. Ativar o efeito dele e puxar outra carta pra mão. E se ele invocar o Wizz, vai ser bem complicado pra mim. Ai, velho. Qual eu destruo, velho? Porque aí eu ia precisar de pegar um monstro na próxima. É, mano. Eu vou destruir esse. É uma maneira certa. Vou destruir esse. Pronto. Vou destruir esse. E na próxima. Eu já deixo ativado aqui pra destruir os dois. Tá? Então vamos... Esperar ele comprar. Beleza. Vamos lá. Eu não vou deixar ativar, que seria burrice. Seria burrice. Que aí ele destruiu meu monstro. Pronto. Deixa assim, ó. Aqui ele tem uma carta na mão. Que eu acho muito difícil ele vencer esse duelo. Acho que pode ser que agora ele se renda. Ele não... É, mano. O que ele vai fazer, velho? Se ele pegou no tributo, acabou. Se ele pegou só um monstro, se eu... Ele pode segurar mais um turno se eu não pegar um monstro, né? É, pegou um monstro. Infeliz, velho. Tomara que eu pegue um monstro que aqui eu finalizo. Se eu pegar um monstro aqui, acabou. Ciclone cósmico. Ah, beleza. Caraca. Olha isso, cara. Preciso de um monstro. Ou um monstro ou uma magia. Que aí se eu pegar... Nossa, olha quem ele pegou, velho. Se eu pegar magia, eu posso equipar no meu próprio monstro e ativar o efeito depois, né? Beleza. Eu tô muito na vantagem aqui, velho. Porque agora ele vai ficar comprando uma carta, velho. Uma carta por vez não vai ajudar ele. Eu tenho um suporte. Tenho aqui também um super impulso. Só me tá faltando um monstro. Se eu pegar um monstro aqui, acabou. GG pra mim. Se ele pegar... Mano, se ele pegar um monstro e buta, acabou pra ele. Ele não vai poder descer. Se ele pegar um suporte, ele pode até utilizar... Né? Se ele pegar um suporte e descer, eu tenho um ciclone. Então, mano. Acabou, velho. Depende do que ele pegou. Se for um monstro que dá pra colocar em campo. Se eu não pegar um monstro na minha próxima rodada, ele perdeu. É. Acabou, velho. Não tem muito o que ele fazer, não. Mesmo que ele colocasse ali um monstro e ficasse nisso, eu tava bem mais na vantagem. Porque se eu pegasse qualquer outro monstro ali, eu ganharia fácil dele. Então, olha só, mano. O deck é muito bom, velho. Que deck delícia, tá? Tá se saindo muito bem. E essa habilidade aqui tá ajudando mesmo. Vocês viram lá que, tipo... Eu ainda consegui ativar o buraco armadilha porque ele tem dois monstros por causa do parasita que eu adicionei. Então, bem legal, tá? Eu acho que dá até pra encaixar dois do apito. Mas, assim, tá bem legal. E tá rodando bem, beleza? Bom, pessoal. Mas foi isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixando por aqui. Até o próximo.